E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixa-adrez.com, é nóis. Nu, já começou? Ah, joguei com esse cara aí. O ATM, eu joguei com ele acho que no último Title Chooser, na primeira rodada também, se eu não estiver enganado. Será que esse cara tem ATM? A ATM é que é negócio do bruxismo, viu? Eu sei disso porque eu tenho. Será que esse cara tem bruxismo? Igual, acho que vou jogar essa variante, igual esse que vos fala. Vamos jogar a linha do Rock Grande. Dama C8? Você é o Yin e o Yang ao mesmo tempo. O cara é um gênio. Vamo-nos a la playa. Vamo só tomar aqui, né? E eu posso jogar o G5 a hora que quiser, né? Jogar esse. Fazer aqui uma parte deste jogo. Eu achei muito estranho algumas decisões desse cidadão, né? Tá começando a chover aqui, a impressão minha. O cara tomou algumas decisões aqui, um tanto... Lixos. Tô jogando bem agressivo. E, na minha opinião, o cara tá jogando um pouco estranho. Eu não sei se é muito estranho, mas o cara tá jogando estranho. Vai ameaçar mate. Vou defender, né? Ele vai jogar cavalo D5. E aí eu vou jogar esse, né? Ah! Mas, peraí, esse lance eu não tinha considerado. Temos opções aqui. Acho que vou jogar o sólido, né? É. Ah, o cara tá... Tá jogando o modo criativo aqui. Vou dizer que o cara está criativo. Acho que eu vou jogar F4 ou... É, F4, né? Pra controlar aqui, controlar aqui. Eu acho que ele vai trocar as dois. É o que eu penso. E depois jogar a torre D8. Ah, ele não quer. Ele quer jogar B5. Tá, vamos trocar as damas então agora. Ele é quase forçado a trocar as damas. Ele ainda pode tirar a dama pra A6, por exemplo. Ah, quase forçado, mas... C5 é interessante, só que enfraquece essa casa. Eu posso tomar, né? Daí trocar uma torre pra não ter problemas. E vamos tentar trabalhar essa maioria de peões aqui. O famoso 2 contra 1, né? Ameacei bispo tomar 7. Ah, o cara quer jogar o poção de peão isolado? Olha. Com todo respeito, senhor do bruxismo aí. Mas eu acho que a sua decisão foi errada. Esse peão isolado eu vou cobrar caro. Bem, agora a gente vai jogar esse pra esse. Ou pra esse. Levar o rei. Eu não gostei dessa decisão do cara não, viu? Agora esse. Se ele jogar bispo B6, tem um duplex sem varana. E ameacei o peão. E se ele jogar A5, eu jogo B5. Cavalo B8 é uma opção. Cavalo B8 é um lance. Ah, ele jogou esse. Tá. Beleza, tirei. Agora esse peão tá mais apetitoso ainda. Com o rei D3. Cada vez que ele avança, esse peão. Agora B5, né? Agora ele tem debilidade aqui e aqui, né? Agora a gente joga esse. Se bispo B6, tem sempre o duplo, né? E eu tenho também aqui cavalo B6. A cara tá totalmente perdida aqui, né? Agora ele vai tentar criar, né? Eu acho. Agora a gente joga esse. Ataquei o bispo, ataquei o peão. A gente toma aqui. A gente joga esse. Ele vai jogar cavalo D5. Ataquei o B5. Atacando aqui. E eu tenho dois peões passados aqui, só pra lembrar, né? Agora vamos jogar esse. E vou avançar os peões, né? Não tem muito o que falar. Agora entrou naquele estágio da partida que é o famoso hora extra, né? O que é isso? Começou a chover aqui, eu acho. Cai num toro aqui. Vou jogar esse aqui, né? Por que não? Se ele der o cheque, rei C3 e rei toma. Totalmente hora extra aqui virou, né? B6, tá? Vou jogar B6 aqui. A6 também parece interessante, né? Mas eu acho que B6 é mais correto aqui, né? Calma, agora é só pensar um pouco aqui. Tem rei B4 também, que impede dele fazer qual? B6. Tem que A6, como é que ele vai responder? É, eu vou jogar A6 aqui. A minha C é A7, né? Aí, beleza. Agora eu jogo... Ah, se eu jogar esse, ele tem um cheque, né? Essa aqui é a cretinice. Então eu dou o cheque primeiro, e daí jogo B6. E aí? Tá hora extra aqui já, pura, né? Se D2... Ah... Beleza? Continua ameaçando A7 se ele tomar em F4. Tá? A gente só defende aqui, de boa. Cidadão, eu e você, nós sabemos que isso aqui está sendo um daqueles casos de hora extra, né? Cheque e cavalo aqui. Onde seu bispo vai agora, para evitar o A7? Agora eu vou jogar esse, esse e esse. E GG, né? Vou jogar a vitória mais simples aqui. Hora extra... Ah... Muito bom! É, o cara tomou uma minúscula aula de finais. Será que ele torce para a Clé de Madri? O cara é de qual país? Malta. ATM são os caixas eletrônicos na Europa. É mesmo, é verdade. Mas eu acho que esse é por causa do bruxismo. Eu nem lembro o que significa ATM do bruxismo. Deixa eu pesquisar aqui. O ATM do bruxismo. O que é ATM mesmo? Eu sei o que eu tenho, né? ATM. Articulação temporomandibular. Que bonito! Eu tenho isso, então? É isso aí que eu tenho. Eu acho. Eu sei que eu tenho bruxismo. Se for a mesma coisa... É isso aí. Mas o meu bruxismo é um grau leve. Eu uso aquele protetor, sabe? Ele tem um protetor como se fosse protetor bucal de luta. Não, não é a mesma coisa, mas é sim. Então vamos seguir aqui. Essa partida acho que não tem muito o que falar. Não sei a parte do final. Que, por exemplo... Bem, por que que, vamos dizer assim, que foi relativamente tranquilo ganhar essa partida? Por causa desse lance. Até aqui eu acho que ele estava defensável. Ele poderia, por exemplo, centralizar o rei. E aí E aí Obrigado.